Salve galerinha, tudo belezinha, tudo em cima, tudo em riba, aqui é eu, Thiago Silva da Prêmio Revestimento pra apresentar pra vocês mais uma nave, mais uma joia, e dessa vez essa nave diretamente de Guarulhos essa nave do Sr. José Santana, carro espetáculo, esse carro aqui era o padrão original no tecido galera, e foi mudado pra cor preta, centrais personalizadas, estourada campeã aqui modelo shake na costura prata e o bordadinho prata só confere como ficou essa nave do Sr. José Santana, diferenciada, top demais confere aí galera, é nóis e aí 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 então é isso aí galera mais uma nave finalizada top demais do nosso amigo Santana top e aí 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 e aí